Música Pode avisa, pode avisa, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisa, pode avisa, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Com um novo enredo, outro dia de folia, com um novo enredo, com outro dia de folia Eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Pode um som de vir, que não vou me abalar Os cães parejam o medo, logo não vou me encontrar Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes Me camuflou na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, 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 que hoje eu tô de bobeira, bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Pode um som de vir, que não vou me abalar Os cães parejam o medo, logo não vão me encontrar Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes Me camuflou na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, 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 que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, 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 que hoje eu tô de bobeira, bobeira Bobeira Eu tô de bobeira Eu tô de bobeira